Boa tarde, Rizinho. Hoje aqui é um jogo muito importante na luta pela subida. Um penúltimo jogo, um derby também, com um pene maior. Você hoje entrou de início, fez uma boa partida, mas motivado também uma explosão, acabou por também ter que sair. Mas cumpriu a sua parte, a equipa também cumpriu, 1 a 0. Contente? Bastante, bastante. A equipa fez o que lhe competia, que eram os 3 pontos. Estamos na luta, estamos lá, a diversão de um ponto. É lógico, não dependemos só de nós, mas estamos aí para a luta. Vamos ver como vai nos próximos jogos. A maior estarou bastante forte, pá. Realmente mesmo, mas já dar o máximo para condicionar um pouco a partida, porque realmente para diversificarmos a vida e realmente na primeira parte, viu-se 0 a 0, vocês sofreram bastante para conseguir chegar à vitória. É verdade. Depois, com uma expulsão ainda é pior, já contra 10, jogar com 10 contra 11 é sempre mais difícil. Derivado ao calor também, estava muito calor. Mas é um derby, é um derby. Para a maior razão, é um derby, mas penso que a equipa bateu-se bem, mesmo com 10. Então, você também deu lugar a outros. Não sei se foi ao Ricardo. O Ricardo realmente, algo especial, isto toda a equipa, mas o Ricardo, aqui uma palavra de apreço para o Ricardo, que realmente ele sofre o penalti e daí nasce o golo. O vosso míster. Claro, é o nosso míster, sempre foi o nosso capitão. É um jogador experiente, é um jogador muito rápido. Claro, e nas horas mais decisivas consegue-se ajudar a equipa, que é o que importa. E agora, como é que vai ser este último jogo em Codesse? Mais um derby. O Codesse nem por isso está bem na tabela, mas isto não quer dizer nada, porque os jogos contam é lá dentro, uns 90 minutos. Claro, todos os jogos são difíceis. Todos os jogos são difíceis. Mas o jogo, vamos encarar, com responsabilidade como tenha sido até aqui, e vamos ver o que é que nos espera. No final, estamos cá para fazer as coisas. Se conseguirmos disputar, vamos. Se não conseguirmos, cabeça levantada, porque o nosso trabalho está feito antes da época. Com um resultado menos bom aqui ou ali, mas vamos ver. Depende só de nós, mas não vamos baixar a cabeça, a cabeça é erguida, e no final vamos ver. Pois cumpriram. Acabei de saber que o Raimonda ganhou 1-0. Não foi muito bom para vocês? Pois, é que eu disse, não depende de nós. Mas mais que isto não podemos fazer. Trazamos o nosso trabalho e depois no final gastaremos para ver. Muito bem. Você também tem marcado bastantes golos. Também está nos melhores 6, salvo erro, 5. Tem feito bastantes golos, mas é bocado transato, o Rizinho foi mesmo o melhor da equipa. Este ano aqui baixou um bocadinho. Quer me dizer o que é que se passou? Eu penso que é importante a equipa. E isso o individualismo vem depois. São situações que acontecem. Estou acontecendo pela equipa. E se pudesse ser, melhor. Mas a equipa está onde lá em cima é o que interessa. Portanto, a equipa. Muito bem. Mesmo só para concluir, o que é que faz falta agora? É ganhar o último jogo e subir a divisão. Vamos ver. Vamos com calma. Primeiro ganhar e depois cá estaremos a conversar. Muito bem, Rizinho. Obrigado e felicidades para a equipa e para si também. Obrigado. Obrigado. Um abraço.